Além do setor de chocolate, a Páscoa também é uma data de grande expectativa para a gastronomia. O tradicional almoço de domingo entre familiares e amigos deve movimentar restaurantes por todo o país. E muitos estabelecimentos preparam menus especiais para a Páscoa. A equipe do Rancho Português 53 apresenta um diferencial para a data. Dá uma olhada. É isso aí, Tati. Para uma época tão ligada à fé e tradição, a mesa de Páscoa segue um costume há anos. Principalmente na sexta-feira santa. E é claro que o bacalhau não pode faltar. E aqui no Rancho Português 53, você encontra, além do bacalhau tradicional, uma variedade na gastronomia lusitana. Vem comigo, vamos conferir? Dria, a gente está aqui numa área externa, um cantinho especial. Isso, Roberta. Eu acho que é a área, vamos dizer assim, de mais lazer do Rancho 53. Você pode almoçar ou você pode também aproveitar para almoçar nessa área. A gente tem algumas acomodações interessantes. Além disso, o verde, a natureza, proporcionar isso para o cliente de uma forma diferente. Na conexão que uma gastronomia especial, que o Rancho 53 tem, com um lugar aconchegante e o verde da natureza, como mencionei. Inclusive, é muito especial até para as crianças, né? Isso, Roberta. Além de crianças, os clientes também que trazem pets, né? Que também pode estar trazendo para passear, para vislumbrar, fazer uma caminhadinha com o pet. Então, é um lugar para ambos os públicos, né? Para quem gosta de verde, principalmente. Realmente, um espaço muito gostoso, a céu aberto, para você aproveitar. Mas, Dri, eu queria experimentar aquele bacalhau especial. Claro, Roberta. Além desse aconchego que é esse espaço, né? A natureza e tudo que ela pode nos proporcionar. O melhor que nós temos, com certeza, é a nossa gastronomia atrelada a esse campo, né? Esse espaço. Então, vamos sim, vamos degustar aquele maravilhoso bacalhau que eu acho que só o Rancho tem. Vamos lá? Vamos experimentar? Viu cada cantinho especial que tem aqui? Mas, como eu falei, nessa época do ano, o bacalhau é um prato tradicional. E aqui no Rancho, você encontra uma variedade com essa gastronomia lusitana. E hoje eu vou experimentar esse aqui, que é o prato bacalhau matosinho. Não é isso, Dri? Isso. Roberta, é um bacalhau a Matosinhos, em homenagem à cidade de Matosinhos, que fica ao norte do Porto, né? É um bacalhau diferenciado, porque ele é em postas altas, né? Assado na brasa, muito saboroso, regado ao azeite. Tem batatas, também assadas com cascas, batatas ao mu, que a gente chama aqui no restaurante, né? Temos brócolis, temos ovo e também o camarão, que complementa a gastronomia espetacular desse prato. É um dos pratos que mais tem saída aqui no restaurante e é maravilhoso o prato. Ele já fala por si, né? Já fala por si, só a beleza dele já... Encantador, né? Gastronomicamente, é um dos bacalhais maravilhosos que nós temos aqui na casa. E essa mistura do bacalhau com camarão é uma combinação perfeita, né? Isso, maravilhosa, né? Eu acho que é uma união perfeita, é um casamento, né? Às vezes com o cliente a gente brinca muito que é um casamento, né? É um fruto do mar com um bacalhau que acentua muito bem. É uma experiência gastronômica espetacular e ímpar, né? Porque é diferenciada. E além disso, a gente tem o vinho pra acompanhar e um belo dum azeite nadar, aquele toque especial. Claro, claro. A harmonização fica por conta de um vinho, um vinho de médio corpo, né? É uma indicação do familiar da casa, mas você pode colocar o vinho que lhe agrada, que seja aquele vinho que você tá guardando aí pra Páscoa, pra uma ocasião especial. E o azeite não pode faltar. Essa poça de bacalhau alta, ela é regada ao azeite. E no prato super combina colocar esse azeite aí pra agraciar mais ainda essa gastronomia, essa experiência gastronômica que é esse bacalhau. Bom, Dri, esse prato tá me dando água na boca e eu preciso experimentar. Vamos lá? Vamos, claro, claro. Vamos experimentar. Hum, Driana. Maravilhoso. Ele tem... Esse bacalhau, ele dá um toque especial. Ele é feito de outra forma? Que isso, Roberta. Ele é uma poça de bacalhau alta, como eu te falei, assado na brasa, né? E o diferencial dele é esse processo, porque ele é regado ao azeite. Em todos os momentos que ele está assando, as pétalas dele estão consumindo ali o azeite. Então a gente vai regando no azeite e vai penetrando nas pétalas dessa poça. Então fica com esse aspecto de crocante por fora, macio e extremamente saboroso. Só de ouvir ela falando, já dá água na boca, né? Ai, que bom, que bom, porque essa é a ideia do prato, né? É saborear, é pra que você possa saborear, ser cliente. Você, Roberta, que tá tendo essa experiência gastronômica, que goste e que repita várias vezes, né? Porque vale muito a pena. Gente, realmente sensacional. Dri, um prato desse serve quantas pessoas? De duas a três pessoas. Com bastante fome, dá pra atender tranquilo, de duas a três pessoas. Serve muito bem. Então, uma promoção especial pra quem tá nos assistindo. Ah, só nessa semana da Páscoa, assistiu a Alfa Channel, a nossa matéria aqui que nós estamos fazendo, né? Essa experiência gastronômica, trazendo pra vocês, os que estão assistindo, os nossos clientes amigos. Informou que assistiu a matéria, tem um brindezinho da nossa fábrica da nata. Lógico, compra um bacalhau, pode ser esse, como pode ser qualquer outro, né? Do nosso restaurante, do nosso cardápio. E leva um brindezinho da nossa fábrica da nata, que é um kitzinho de pastel de nata. Pra você entender um pouquinho mais ainda da nossa proposta do rancho português com a fábrica da nata. Fazendo uma réplica da receita tradicional do pastel de Belém, feito lá na Torre de Belém. Só que o nosso, é o nosso famoso pastel de nata, aqui do Rancho 53. Pastel de nata? Pastel de nata. Posso experimentar? Claro, Roberta. Vamos lá? Então, vou experimentar também. Antes da gente experimentar o pastel de nata, vocês também vendem a posta do bacalhau pra quem quiser levar pra casa. Vendemos, vendemos. Aí, de repente, o cliente quer fazer uma receita, fazer aquela receita da avó, aquela receita habitual, aquela receita que tem ali no caderninho de receita da vovó, da titia. Não tem problema. Nós temos a posta, os lombos na loja, temos salgados, dessalgados. Pode levar quantos quilos quiser, né? Nós temos à disposição, cortes diferenciados e os elementos que nós temos aqui, né? Uma adega maravilhosa pra harmonizar os vinhos que quiserem, que gostarem, né? Todos os portugueses. E o azeite também, nós temos uma seleção de azeite maravilhosa no nosso importe. Brie, a gente tá aqui, é uma fábrica de pastel de nata. Isso mesmo, Roberta. É a nossa fábrica de pastel de nata, toda decorada, toda harmonizada pra receber o nosso cliente. E tudo feito à vista do cliente, né? Os pastéis saem na hora, né? Você pode observar tudo saindo na hora. E é a melhor especiaria de Portugal aqui, na sua frente, com tudo que tem direito. Queria que você falasse um pouquinho, qual é o diferencial de vocês? A diferença é que ele é produzido aqui. E detalhe, receita fidedigna. Você não perde em nada, Roberta. Em comer aqui ou em comer na Torre de Belém, em Portugal. Então, é o diferencial, porque no Brasil não tem receita tão igual, tão fidedigna quanto a nossa. Bom, Andri, eu vou experimentar esse pastel de nata. Eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Claro. E um pouquinho de canela pra dar um toque especial. Claro, claro. Comer na versão realmente portuguesa, original. Vamos lá, deixa eu experimentar. Hum, Adriana. Sensacional. Realmente uma crocância... Inigualável, né? Inigualável, inigualável. Inigualável. Super recomenda? Super recomendo, pessoal de casa, venha saborear, que realmente vale a pena. Andri, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, equipe do Rancho Português 53. O restaurante fica localizado na rodovia Castelo Branco, sentido interior, no quilômetro 53. Mais informações pelos telefones 4136-1381 ou 97431-4439. E aí